Jesus criou minha sorte, não corro mais perigo Larguei até meus revóveis pra caminhar com Cristo Drogas não quero mais, porque esse mundo jaz Eu tô de boa vida, esse mundão de satanás Leão da tribo de julgar 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 Trevas foi desse paga, com tudo que havia nela Dinheiro, drogas, bebidas, armas, mulheres e festas E quantas vezes tentaram dar cabo da minha vida No bebo do beco da quebra, quase que Fernando ia O livramento foi grande, Jesus moveu suas mãos Quem foi que te iludiu, que existe amigo ladrão A luz é de mil limpas, só pra quem não bota fé Mais uma chance do céu, pra que eu me mantesse de pé Mais um resgate foi feito nessa Sodoma e Gomorra Mas que ideia fraca essa divide em alô O que se planta aqui, frutos então vai colher Se planta rosas é rosa, mas se for mal vai morrer Ainda existe uma chance, olha eu de novo falando Só insisti com você, porque Jesus tá mandando Abra os olhos parceiro, venha comigo pra luz Vamos honrar tudo aquilo que fez por nós lá na cruz Iniciente, presente, só ele que pode tudo Quando ele fala, se cala, ninguém pode questionar Ele é o rei e é Jesus, só ele pra te salvar Leão da tribo de Judá Minha sorte não tomou mais perigo Larguei até meus revolvos pra caminhar com Cristo Drogas não quero mais, porque esse mundo jaz Eu tô de boa vida, esse mundo é o de Sadhana E ele é, leão da tribo de Judá 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 Então usa o passeio, é o caminho das trevas Um incentivo de muitos, já fez muitos cometer É violência, genera, que muitos escrevem Em busca, mas nunca pisou na quebra Fala de luxo, de grana, fala que é o patrão Mas tá sofrendo no aperto, algemas da ilusão Minha verdade é essa, barraços pegos, fiela Aqui o corre é pesado, quando a enxorrada começa Eu sou guerreiro do queiro Não tenho prata nem ouro, mas tenho os meus argumentos Pra saciar nosso povo, eu tô de pé, tô na fé Eu tenho Cristo aqui dentro, revolução Rap gospel, ao resgate vai ver Não se iluda com o mundo, aqui tudo é passageiro A alma saira da carne e aí vai ver desespero Será eterno, no inferno, as tuas obras condeno Mas se obedece a Cristo, se livrará do tormento Se apegue a Deus, essa guerra, entende o que eu tô dizendo Eis a sincera verdade, pode acreditar Larguei as drogas, as armas, fui pra bem longe Do abismo, vou lado a lado com Cristo Eu já não posso parar, eu tô com ele, véi Leão da tribo de Judá Depois virou minha sorte, não tô mais perigo Larguei até meus revolvers pra caminhar com Cristo Drogas não quero mais, porque se mudou já Se eu tô de boa vida, esse mudão de sadhana Leão da tribo de Judá E ele é Leão da tribo de Judá E ele é Leão da tribo de Judá E ele é Leão da tribo de Judá E ele é